Fala galera do canal RulipidaGames, eu sou o Tranquilo Manos, aqui quem fala com vocês é o RulipidaGames, estamos aqui para fazer mais um vídeo de World of Warcraft E queridos, estamos aqui, graças a Deus a quest semanal é ganhar 4 BGs né, então a gente vai continuar treinando aí o nosso PVP de maguinho, Mago Fire, beleza? Essa aqui é uma das paradas que eu nunca consigo ganhar, a Horda tá sempre um passo a frente nessa BG aqui, vamos ver se nesse vídeo a gente vai fazer a diferença Se não der certo, vou postar o vídeo mesmo assim né, porque tá complicado, ontem eu tentei gravar várias BGs e infelizmente eu acabei me estressando demais E falei, ah não vou postar não, senão a galera vai me hatear pra caralho né, porque eu tava meio puto, mas aí hoje já estão ares renovados Ontem pra vocês terem noção, eu não tava ganhando nem arena, não tava ganhando BG, não tava ganhando nada, eu fui dormir bolado Falei, meu Deus, não é possível que eu sou tão ruim assim, e aí eu jogo outro dia e eu tô ruim do mesmo jeito, mas tá tranquilo Vamos tentar fazer a diferença nessa BGzinha aqui, o nosso time aparentemente a gente tem 2 healers, vários mages 3 healers, graças a Deus, vamos ver como é que tá a Horda aqui, como é que os caras vêm DK é o que mais tá tendo né, DKzão, 2 guerreiros, 2 priests, disciplina, disciplina, 2 priests, disciplina Maravilhoso, é tudo que a gente mais ama né, o bom é que o Hulk tem um só Nossa, mas o Cavaleiro da Morte não morre véi, se o Prich tacar o escudinho no Cavaleiro da Morte vai ser uma tristeza A gente já vai analisando no começo da BG que é pra gente já sofrer por antecedência Quem sofre duas vezes não é feliz, mas também, é, não sei nem o que eu vou falar a respeito disso Quem sofre duas vezes só toma no cu mesmo Isso aí guys, isso aí, vamos lá Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Warcraft aí, dos PVPzão que a gente tá fazendo da massa Eu vou achar um parceiro ainda pra gente começar a fazer o ranqueado 2x2, 3x3 E eu tô percebendo que no 3x3, quando eu joinho Scamursa lá e vai 3x3, eu tô me dando bem cara Porque o mago ele consegue explodir o healer dos malucos né, se o nosso healer for bom A gente consegue fazer uma diferencinha, então, vamos aí, vamos ver como é que vai ser daqui pro futuro Já vamos indo ali para a base central, olha que é uma grande treta A treta é onde a gente tem que pegar a bandeira, mas geralmente a gente não consegue Vamos tentar proteger a nossa base aqui, dominar a base do inimigo Ou tentar capturar a flag Se Deus quiser o healer não vai tá aqui Já vou meter um meteoro na cabeça desses caras Meteoro, meteoro Ih, não dá pra congelar quando o guerreiro tá assim, fodeu Meu Deus E o legão, e o legão Ah, legão Leg, 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 leg Aí eu vou tomar a bola de fogo de volta? Meu Deus, não, não tomei Por que que esses caras avançam? Cara, eu acho que a horda... Perdemos, velho, essa BG aqui a gente perdeu Eu tô batendo em pet, vai tomar no meu cu Ah, não é possível, mano, que o cara me deu esse mole Tem que focar o priest ali, ó Mandar um bagulhete nele aqui Pode que o mago ele não é feito pra essas situações Ele não é feito, ele tem... Olha lá, já tomou um interrupt do nada Cara, a horda, eu não sei o que que os caras tem nessa BG aqui Que eles avançam, mano Eles empurram a gente lá no nosso cemitério, tá ligado? Toda vez, toda vez é isso Cara, eu tô atacando um cara que tá... Mano, eu não tô vendo o meu target hoje, velho Queria saber como que esse guerreiro defendeu o meu Ignimpact, hein Queria saber, hein Matamos o seu vergonha ali Aí, vamos tentar... Ah, o healer Foco no healer, mano Foco no priest Que é sucesso E foda-se o resto Dá um pole nesse corno aqui Estoura esse puto Não vai curar não, desnorteado Ah, tá morto Boa Boa, maluco Tem um cara aqui atrás, velho Tem um cara folgadão ali atrás Eu preciso chegar mais perto Mano, estoura esse guerreiro Isso, boa Puxar ele lá pra trás Esse aqui já puxou desnorteado Congeladinho Caralho, deu um firmaço ali Isso Vai bater em mim aí, vai Vai acontecer isso aí Vocês vão perder tempo de... Boa, mataram o healer Caralho, aí é pesado, hein Mano, mata Estoura esse DH aí, velho DH não DK, DK Meu Deus Isso, boa Mataram o healer Boa Moleque doido Meu Deus Tem um firzão aqui Tem um bicho do... O Warlock tá me batendo Sem vergonha Ó o healer Ó o healer Ó o healer Como é que vem Nossa, mano Vou castar esse bagulho nele aqui Vai Warlock Vai Warlock Tô usando tudo que eu tenho Vamos nesse palo Vamos nesse palo Vamos nesse palo Go for it Já deu a proteção O Pritch já chegou aqui na malandragem Tá morto Vou tacar um meteoro Nesses caras aqui Ah, tomei um... Desnorte Meu Deus Meu Deus Eu vou destruir Ó o maguinho Ó o maguinho Nossa senhora Mano Mano A horda Vem em peso De uma maneira E os caras tão com a flag lá Enquanto a gente não toma o ponto Os caras não entrega a flag Bando de fila da puta Ai meu Deus Eu gosto de jogar PVP PVP é um negócio que Sabe Mas é uma... Vamos dominar Então vamos Tomar a base dos caras Poda Se vocês querem ficar com flag Vai ficar com flag então Vamos pegar a base Tem que fazer os caras Recuar um pouco Daquele meio lá Vamos fazer isso Eu acho que podemos fazer isso Vamos 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 Você mesmo Toma um polimorfão Pra ficar Suavidade Caralho Nem deu A chance O maluco ali Away from keyboard Beleza Estamos com três bases Longe demais Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas Ih Teleportei Não foi Milhas e milhas Distante Do seu amor Caralho O paladino vai sair Com essa vidinha Porque chegou Que esse triste Lazarento Né Estuna 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 Ah não Mas esse aqui é um Xamã Caralho Eu ajudei que era o pet Acredito que ele deu loss No meu bagulho Véi Cadê o priest Ah ele saiu do magulho Mano Ele saiu do Ai Olha como é que são Traiçoeiro Esses filhos de Exu Esses sete palmos De criança Agora você tá cheio de vidão Você quer né palinha Agora você quer né Você quer meu corpo Tá bom Tranquilidade Ai caralho Tomeu a explosão Do escudo dele Mano Bom aparentemente A gente ainda tá tomando no cu né Porque os caras recuperaram a base Mas não é possível Que a gente não pegou a flag Ah Recapa a flag aí Véi Ó o cara tá segurando a flag aqui Tá vendo Enquanto ele tá com uma base Só pra base não nascer aqui Pro pessoal vir aqui pegar O cara é Um gênio Domador de bandeiras É o Antônio Bandeiras Que tá ali Certeza Cara eu nunca ganhei Oh essa BG aqui Eu faço ela desde quando eu tinha Nove anos de idade Véi Caralho Nem existia ainda Mas eu nunca ganho Essa porra Os caras vêm Briga mid O que que adianta dominar mid Se o cara da bandeira Tá lá paradão Suavidade Tem que ir lá dominar Tem que ir lá matar esse cara Véi Vamo lá time Let's go Esse cara aqui Ele tem noção de posicionamento Ó então eu tô seguindo ele Porque ele já deu uma cal boa Vamo ver quanto tempo Que esse maluco da flag Vai aguentar ficar segurando ela Sem entregar Quando a gente for ali Bater o malandro Eu vou chegar em invisible Ah entregou né Filha da puta Entregou Porque ficou com medinho Ih mas tem três aqui O medinho Ai meu Deus Não é invisível É Polly Paralala Polly Vou matar o DK Vou matar o DK Mata esse porra Mata esse Hulk também Dá um escort nele Dá um escortinho Um Fiat Qualquer coisa Caralho Me congelou Na humilda Caralho 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 Que louco Que louco Ah esse priest Mano Cara os priest São doente Vai Eu vou ficar aqui também No bloco de gelo Porque eu sou ruim Priest é Três healer Como é que fica com três healer Mano Do take over There is no way Aí a gente E não dá pra teleportar Teleportei Foda-se Os caras tão perdendo tempo comigo É importante que ganha tempo Uh Desnorteado de todo mundo Meu Deus Agora já era There is no way Jump to the To abyss Falou Falou Nós trupe cá Mas não cai Pode botar Mano Mas não sei Eu acho que contou pra alguém Essa morte aí Mas tá lá Lendo É foda Os caras já tão com a flag de novo Mano Tipo Eu jogo na aliança Eu gosto muito da aliança Mas eu vou te falar Aliança É um bando de Dementi Pra fazer Battlegrounds É um bando de doente Ontem Desde ontem Hoje eu já entrei Numas 10 BG Cara E não ganhamos Nem Uma Por ser missão Eu acho que a galera da horda Tá mais Com o piru mais duro ainda Porque Aí Aí A galera da horda Fecha aqui o bond O bond Fechou O bond Passou E as meninas Chegou Olha como é que cura Mano Não existe O priest curar Desse jeito Vai Tomar banho Mano Não Não tem como Desnorteia Esse corno Aí é decapuchano E olha Ainda dá pra curar Bem ainda Mas que que é isso Aqui Desdubro Goledinho Mano Desculpa aí As tosses Eu não consigo mais Falar sem tossir O cara Mano Esse cara que tá Mantendo a flag Ele tá muito Tá um genius Genius E a aliança Não consegue chegar Porque aí A gente vai tomar a flag E o cara entrega Aí a horda vai E domina o ambiente Aí Boa Deu O bagulho temporal E eu nem vou poder Gastar Meu Deus Mano Vamos pegar uma vez Essa flag Vamos matar Deletado Deletado Agora é o outro Agora é o outro Rouba a habilidade dele Rouba o escudinho dele Boa Se fodeu Vai tomar no cu Já foi pra lona também Quem mais? Cadê? Não tem flag O cara tá com a flag Não, não tá Meu Deus Nosso amigo Tá com a flag Pegamos a flag uma vez Gente Pegamos a flag uma vez Aí é lindo Aí os cara quer puxar O rei do escape Botando esse palhinha Caralho Caralho O cara já puxou O rio ali Vou bater nele de novo Castanás Que Não vai correr Morreu Morreu É o priste 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 Vou te Ih meu Deus do céu É caos bolt voando Boa É o priste É o priste É o priste Vou te devorar Ah, crocodilo eu sou Nossa E o cara me puxou Nem queria estar aqui Mas pelo menos deu pra dar um Vamos dar um O 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 Meteoro Dá Vem Proteja Flagger Ai Ai Tomei De volta Caralho Eu tomei a porrada De volta Mano Agora Deu ruim Que Mano Foi Olha Não dá pra ver Quanto que foi o pontuação Foi 1500 A 1324 Se tivesse um pouquinho Mais de tempo Eu acho que a gente Conseguia virar isso aí Porque a gente começou A focar os healers E começou a dar bom Galera Essa foi a primeira Na verdade não foi Porque não contou Não contou Eu não ganho Eu não sei o que é ganhar Mas BG Olha aqui Matamos 7 Fizemos um bom dano Vamos ver por dano Na verdade Olha os caras Bateram demais Olha o priste Esse priste é o que? Da sombra Bateu pra caralho Bateu mais que todo mundo Warlock Priste Aí o único mago Na minha frente Foi um gélido Provavelmente ele aproveitou A galera Deu um dano em área Desgramento Nesse meião aqui Galera É isso aí Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Eu vou continuar Postando os PVPs Continuar postando Os BGs Que eu tô fazendo Aqui pra fazer Essa missão É porque é divertido É um bagulho mais dinâmico A gente começa a falar Um pouco mais rápido Assim Mas não vai narrando E é gostoso Cara É gostoso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Fala pros friends O mais importante Se você não for inscrito Se inscreve aí Beleza Tamo junto Queridos Hulingas vazando Aquele abraço E não é sempre Que a gente ganha Mais a gente perde Mas a força de vontade Tá aí Continuamos Firme e forte Na caminhada É nóis Woo